Esta é mais uma produção do canal Media Play feita especialmente para você. Continua assistindo a este conteúdo que produzimos com muito carinho aos nossos queridos visitantes. Mães e senhores, quando a câmera faz uma olhada e desculpa de uma olhada, eu acho que nós nos filmes devemos fazer tudo para trazer a sua atenção. Eu já vi o Gregor Peck em The Gunfighter, uma imagem e um personagem que é muito diferente de qualquer coisa que traz a câmera. Ele é um homem de violência e desculpação, um homem um homem de grande força e de grande amor, e, além disso, um homem que vai deixar um desculpa marcado em sua memória. Ele é um homem. Ele deve ser derrubado de casa. Ele é a arma de guerra. Ele tem um amigo do mundo. Ele é a arma de guerra. Ele só quer ser deixado. Por que não se dê ele um desculpa? Ele é a arma de guerra. Como eu tenho que ir para um um homem como você em todos os lugares que eu vou. O que você está fazendo? Show-o em frente de seus amigos? Você está preparando essa mensagem ou não? Ele não significa nenhum desculpa, Sr. Ringo. Se ele não significa nenhum desculpa, ele não vai deixar o meu negócio do meu negócio antes de que ele se desculpa. A boa vida, não é? A gente está tentando de ficar vivo. Não está vivendo, não está gostando, não está ficando de ficar em casa. A gente está tentando de ficar morto. O que é isso? O que é isso?